Música Bom dia, bom dia. Se não leva, continua andando. Se não leva o dinheiro, não paga. Boa tarde. Pra lá, pra lá, vocês viram o cabeção e voltam pra roda. Então vamos lá. Vira o cabeção, seria... Música Bom dia, pimenta. Bom dia, bom dia. Se não leva o dinheiro, não paga. Boa tarde. Boa tarde. Bom dia, pimenta. 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 Música Pimenta. 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 Continua aí. Vamos conectar na roda. Essa é legal, hein. Como que é essa? Não sei! Ei, vai! Menina me deixa a mão! Gosto muito de você Fique bem longe, minha linda Vou te arrepender Fique bem longe, minha linda Vou te arrepender Fique sim, você que não Eu te darei meu coração Fique sim, você que não Eu te darei meu coração Fala boa! 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 Fique bem longe, minha linda Fique bem longe Fique bem longe Fique bem longe Pacheco e nove, eu te darei meu coração Pacheco e sim, pacheco e nove É meu coração, velho Agora você vai, vai, vai Mais um, mais um, mais um Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Parou Acima Pega o pessoal Vai, vai, vai Vai, vai Vai Veste um pouco agora, meu irmão. 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 Veste um pouco agora, meu irmão.